Quinta palavra, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 46. Uma das grandes questões da teologia, mas também da nossa espiritualidade, é o que significa este abandono do Pai. O filho, no momento da cruz, foi abandonado com Pedro, na tríplice negação, foi traído com Judas, Escariote, abandonado pelos outros discípulos, tendo presente aos pés da cruz apenas sua mãe e o discípulo amado. Não obstante o abandono dos discípulos e de toda aquela multidão que no domingo anterior tinha acolhido em Jerusalém, o filho experimenta o abandono do Pai. Precisaríamos considerar seriamente o abandono do filho. E embora tentamos dizer que o filho foi abandonado apenas pelo discípulo, mas se o Pai não o abandona, existe de fato um abandono. Este abandono significa uma distância, uma diástase, um hiato entre o Pai e o Filho. O Pai abandona o Filho não porque não o ama. O Pai abandona o Filho para que nesta distância entre o Pai e o Filho, e para isso é preciso considerar o pecado como distância entre o homem e Deus, nesta distância o Filho seja empurrado, levado até as últimas zonas onde o pecado tinha levado o homem. e possa trazer tudo de volta. O Pai acompanha o Filho naquela noite escura na maçã dos mortos, mas o acompanha silenciosamente. Por isso o Filho grita na cruz, Pai, por que me abandonar? É o silêncio do Pai, este abandono é o silêncio do Pai, para que o Filho possa ir até as últimas zonas onde o pecado tinha levado o homem, possa alcançar até Adão e Eva e trazer todos os justos consigo no momento da ressurreição. De fato, é conhecido por nós o ícone em que Cristo ressuscitado dos mortos traz consigo Adão e Eva. É a humanidade que aguardava a salvação desde os nossos primeiros pais, que Jesus descendo a mansão dos mortos consegue reaproximar, trazer de volta todo e recolocar a humanidade junto do Pai. O abandono é para que um filho consiga abraçar, abarcar toda a humanidade, todos os justos que aguardavam a salvação. O abandono representa para o filho que se deixa abandonar um silêncio do Pai, mas representa para o Pai a total obediência do filho e somente aqui é possível compreender aquilo que São Paulo diz ou fala de uma obediência de frutos. A obediência de frutos é a total aceitabilidade da vontade do Pai, incluindo este silêncio do Pai. representado aqui pelo evangelista Mateus, como o abandono. Por que me abandonar? Não se trata de uma pergunta retórica, não se trata de uma pergunta de alguém que não entende, não sabe o porquê aquilo estará acontecendo. Cristo no momento da cruz já fez um caminho crescente da própria consciência daquilo que Ele é, da própria missão e, portanto, compreende muito bem o que estará acontecendo. De fato, considerando aquilo que Ele foi fazendo ao longo dos três anos de Ministério Público, nós entendemos que Ele foi preparando o discípulo que tenha uma crescente consciência da sua realidade, daquilo que ia acontecer. E, de modo especial, nesses dias, antes da Páscoa, Ele sabe, manda o discípulo preparar, Ele sabe o que deve acontecer em Jerusalém, endurece o rosto, resignado, parte para Jerusalém, porque Ele sabe que deve beber este cálice. Portanto, Ele sabe o que estará acontecendo, tem consciência, e eu diria mais, uma consciência plena daquilo que estará acontecendo. Portanto, a sua pergunta não é porque não compreende o que estará acontecendo, mas, na realidade, é um apelo de Deus para que a humanidade inteira, escutando a sua voz, saiba o que significou esta distância, ou este silêncio do Pai, diante daquele que morre em resgate de todos. É uma pergunta evocativa, é um grito ao Pai, para que a humanidade entenda com qual amor Deus nos amou. Por isso, João, no momento da cruz, tem a única certeza que tem, é que Deus é amor, porque no abandono do Filho compreende que é um amor capaz de abarcar a todos, e não deixar nenhum que queira experimentar o viver, na graça de Deus, de fora da salvação. É um abandono que representa a extensão, a largueza, a profundidade do amor de Deus capaz de abarcar, de abraçar a todos e não deixar ninguém fora da salvação. É isso que significa o abandono do Pai. É isso que significa este grito, que não é um grito de desespero, não é alguém que, no momento da morte, reluta o próprio fim, não é alguém desesperado diante da dramática situação que está vivendo naquele momento. É um grito para que a humanidade inteira compreenda que o amor do Pai por nós é tão grande que comportou, que exigiu que o Filho fosse distanciado, que exigiu o silêncio do Pai para que o Filho experimentasse, até as últimas consequências, o nosso pecado. O abandono representa o peso dos nossos pecados, representa a distância que o pecado causou no homem desde o momento da primeira desobediência até o nosso dia. Portanto, o abandono é prova definitiva de que o amor de Deus vai além da distância causada pelo pecado. É prova de que o pecado nos distanciou verdadeiramente de Deus, mas, ao mesmo tempo, que a graça que nos aproxima é sempre maior do que todos os pecados ou do que tudo aquilo que o homem fez enquanto pecado na humanidade. Paz e bem! Paz e bem!